Galera, no treino de hoje vocês vão ver o Filipinho, ele não tá brinquedo não Tá fazendo sparring de MMA, treinando Muay Thai, MMA, ele não tá brinquedo não Fala em Filipe Ó o professor aí, ó Vai fazer sparring de Filipe Tá poucação, é treino porrada no treino Nossa senhora Segue o Filipinho aí, deixa a mensagem de Alcorão com ele Agora tem que esforçar isso pra caramba Fechou Três Vem tá prontinho Boa Quatro Cinco Se não pegou no meu limite Cinco 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 2 4 1 2 3 3 2 2 3 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Ahrifo Ficou Acharada E vai Acharada Líta pra lá Acharada 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 Vai exipe Acharada E acharada Acharada O que você está fazendo? Tchau, tchau! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. 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 Olha lá, eu tô vendo a reação Vai ficar parado, vai tomar porrada Uai, ele já acabou Bem porra, vamos lá Tô perda a luz Tô parado de perna, não Vai pra cima Quando você para o outro ou o outro Não vai acabar Deixa euvar Isso, ó Tece esse meio aqui, ó Pra não entrar seco, isso, vai Também você bateu. Isso. E agora? Essa. Vou parar. Isso. Oh, oh, oh. Ó. Isso. Dá um soco aqui na minha barriga agora. Nossa senhora! Nossa senhora. Tá doido? Fecha. Olhinho. Fecha agora. Aqui mesmo. Tá muito bravo. Fecha agora. Fecha. Fecha. Fecha agora. Isso. Vamos fazer um... Isso. Isso. Muito bem. Errado. Não. Tira a perna. Tira a perna. Tira a perna. É. Tira a perna. Muito bem. Ó. Lá. Eu quero esse negócio. Tira a perna. Boa! Não é boa, hein? Fecha! Cadê a base? Ai! Viu aquele... Do quartão, traz o... Traz o burão, frontal... Olha como é que melhora, né, velho? Uma coisa é espetar o saco, essa coisa é na luta. Cadê? Você aprendeu? Como é que o homem gosta que você aprendeu? Não dá como é que não. Ah, não dá não? Ninguém sabe quando ele tava montado. Mas aí tá bom, né? Vai no braço, no braço. Tá no meio. Tá bom. Não, Felipe, aí sua perna tá sozinha. Paca no braço. Paca no braço, a perna. Paca no braço, a perna. Paca no braço do braço. Vai, garoto. Vai, vai, vai. Aí, aí. Aí a outra, cruza as pernas. Cruza as pernas. Vai. Aí, aí, aí. Isso. Nossa, moleque, hein? Meu braço. Tá no meio. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai passar um pouquinho, velho. Acelera aí, vamos ver. Isso, vamos ali, tá? Fazendo assim, ó Isso Isso, cadê o bloco aí? Isso, pô, vai ficar com uma chuta, cara Ok Eu vou botar a minha beira lá, mas ela não tem a proteção no pé Mas eu vou dar a minha chute de mim Eu vou fazer o que parece, eu vou procurar um chute Tá cagando o pé mesmo, não? Se não, pode ser Isso Boa parte Beita Cadê o caminho? Cadê o caminho? Cadê o caminho? Como é que acendiu? Eu tenho que ficar pensando no pé Não, não Isso Isso Joga o pé e vai colocando Vai dando tudo Vai dando tudo Conversa ou não? Vai pra baixo Vai pra baixo Aí Ele sabe, Taez O que? Ah, ele tá escondendo o jogo. Ele tá escondendo o jogo. Ah, moleque! Ah, moleque! E agora ele entrou. Ah, moleque! Cadê o sentinho? Cadê o sentinho? Põe o sentinho e vai dar um surro. Sentinho, sentinho. Põe o cake no meu peito aqui. Isso. Agora vai dar um surro. Não. Bate, mas eu tento amontar. Vai dar um surro. Vai dar um surro. Aqui é MMA, mas é judíaco. Você pode chocar. Vai dar um surro. Aqui é o suco. Aqui é o suco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saiu! Saiu! Levanta Fica tão bom Que isso Vai escorrega, sai desse Sai do passo Sai, sai, sai Camarãozinho 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 Boa mesmo Depois descansa Vai, vai Puxa as pernas Vai, faz botinha Botinha é assim Botinha é assim Eu vou tentar Para lembrar Isso Aê Isso aí Com garros Pode desistir não É isso aí É isso aí Peraí, peraí, peraí O seu braço aqui, vem aqui embaixo Peraí, peraí, passa a mão embaixo Passa a mão embaixo, a outra mão A outra mão Aí aqui ó, segura Põe aqui a outra, aí Puxa pra trás É isso Tá acabando Tá acabando, bora Peraí, pega a posição Isso Isso Se parar ou começar, tá bom Coloca barulhinho Toca a cabeça pra distrair Aí Pela, pode desistir Pela, a palavra A palavra Pela, não é uma tv Pela e Pela, pode desistir Primeiro Pela Puxa o braço aí, tenta uma chave com focamento, material Puxa a perra pro lado e vai pra montada Olha, você fica parado, você leva a perra A perra pro lado e vai pra montada Puxa a perra pro lado e vai pra montada Puxa a perra pro lado e vai pra montada Aê, esse a garra com voz de vir Hoje ele tá comprando voz Puxa a perra 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 pro lado e vai pra montada Puxa a perra Aê moleque Aí cansa né Usando tudo né Puxa a perra Perfecto Puxa a perra Beleza, mamãe. Sai, empurra com a perna, empurra na cintura com a perna, sai da posição, sai da debaixo, como é que é, camarãozinho, sai debaixo, sai debaixo, fica parado não que o seu adversário se esmaga, sai da posição dele, não dá as costas, não, não dá as costas, não, sai, sai, não dá as costas pro adversário não, sai daí, sai daí, procede, tira a Só que importa, usa a outra mão, vai, sai debaixo, sai debaixo, sai debaixo, sai debaixo, sai debaixo, se fica parado ele te domina, ele te dá um material, sai debaixo, Isso, sai, levanta, fica errado! Não, se você focar, se você focar, você põe... Vai, 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 vai! Você peidou meu... Não, nem que eles passam pro outro, põe isso pro outro, vai! Fecha a luva aí! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A perna tá paralela, eu vou na frente. Vai ficar apanhando sem fazer nada? Aqui ele não faz nada só. Como é que você faz pra manter a montagem? Fica abrindo braço. Volta a montagem. Empurra o pescoço dele. Agora fica em pé, fica em pé. Camarãozinho, camarãozinho. Faz aí. Camarãozinho, camarãozinho, camarãozinho. Camarãozinho, camarãozinho. Fica parado, não é que ele fica pina. Vai nessa Vai, defende o braço Segura um braço com o outro Isso Vai se você socar, você está com a mão livre Vai, vai socando, você está com a mão livre Soca, você está com a mão livre Soca, soca Está com as duas mão livre, você soca Está no triângulo Vai dessa, vai dessa Defende aí Isso Futa a perna Futa a perna Aqui é MMA, pode soltar No jiu-jitsu não No jiu-jitsu você faz a botinha Mas aqui você pode soltar a perna Futa a perna Pode soltar a perna Soca, soca, soca Minha calça Minha calça saiu Minha calça saiu Não, não tem problema não Na luta não tem calça não Não tem problema não Não tem problema não, tem mais um jeito Igual eu falo, soltou minha faca Tem problema não Pode fazer com a luva Pode fazer com a luva Pode fazer com a luva Vai lá Não, vai ter mais de outra luva Não, vai ter mais de outra luva Tá abaixando a cabeça Fica a cabeça de casa Abaixando O que é nada O braço não fica pra trás não Não, vai ter mais de outra luva Em que paul separated Eu pego Eu pego Eu pego Tchau. 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 Tchau.